Informações dão conta que uma mulher retornava da igreja quando foi abordada por um homem que estava escondido em área de Matagal. A mulher, segundo informações, estava a pé e foi rendida pelo homem que portava uma faca, onde a mesma foi obrigada a entrar na área de Matagal e acabou sofrendo violência sexual. A vítima foi encaminhada para o Hospital Balsas Urgente para receber atendimento médico. Já a polícia foi acionada, mas não conseguiu chegar ao suspeito. No local do crime, pertences foram encontrados que possivelmente são do criminoso. A polícia civil agora trabalha para identificar o suspeito. Nós tivemos uma violência sexual também no final de semana, em que a vítima estava fazendo uma caminhada do trajeto do bairro São José e Joacim Barbosa, quando foi abordada por um criminoso. Esse criminoso empurrou a vítima, esse criminoso agrediu a vítima e levou para o mato. De posse dessas informações, a polícia militar, depois de duas horas, teve a informação, verificou pessoalmente algumas informações com a vítima. As informações estavam bastante vagas, até pelo lado emocional da vítima. Então, a inteligência policial conseguiu, através de algum monitoramento de algumas câmaras, desde o início da caminhada dela, até onde ela foi praticamente violentada, a inteligência buscou de 10 a 15 câmaras e conseguiu, aparentemente, identificar um criminoso. Então, após essa identificação dele, foi levado para a vítima, ela o reconheceu, lavramos no boletim de ocorrência, juntamente com a polícia civil, nós estamos monitorando para localizar o criminoso e fazer a devida prisão.